O deputado pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia apresentou o projeto de lei que pretende isentar motocicletas do pagamento de pedágio em todas as rodovias federais e estaduais. De acordo com o deputado, em sua maioria, as motocicletas são utilizadas por trabalhadores de baixa renda como meio de transporte principal, ou seja, devido ao custo acessível e à economia de combustível. Abre aspas, isentá-las de pedágios contribuirá para a redução do custo de vida e para a mobilidade desses cidadãos, fecha aspas, afirma o parlamentar. O projeto que tramita em caráter conclusivo ainda terá análise das comissões de viação e transportes, de finanças e tributação, de constituição e justiça e de cidadania. Para se tornar lei, é preciso passar também pela aprovação do Senado.